Ela, desde pequenininhas, fazia pose para as fotos, criou nela o sonho dela de ser modelo. E você estimulou? Sim, porque tive uma proposta de uma determinada agência. O convite para a filha da Eugênia veio por uma rede social. Começaram a mandar mensagem, olha, estamos interessados no perfil da tua filha. Mas a abordagem também pode ser feita na rua, como aconteceu com a Ana Cristina e a filha de 10 anos. E a sua filha estava super entusiasmada? Lógico, sim. Ela achava lindo, né? Tirar foto, desfilar. Imagina o que gera na cabecinha de uma criança. Lá foram elas, cada uma para uma agência diferente. A Eugênia, na Agência Versace, em Santo André, na Grande São Paulo. E a Ana, na Star Queen, no Tucuruvi, zona norte da capital. O produtor lá tirou duas ou três fotos da minha filha, né? E falou que ela já tinha vários trabalhos fechados. Ela chegou a fazer um teste para uma suposta novela. Ela decorou o texto, ela ficou nervosa, ela chorou. Será que eu vou conseguir? Aí ficou empolgada. Pelo agenciamento, Eugênia teve que pagar dois mil reais. Eu liguei para o meu irmão e pedi para o meu irmão emprestar. Para a Ana, custou um pouco mais. Ela queria saber quanto que eu tinha no momento. Aí eu falei, olha, eu não posso te dar duzentos reais. Foi feita uma transferência e depois ela fez o contrato, daí, para assinar. Dois duzentos e quarenta, parcelado em doze vezes no cartão. Só que, segundo elas, os trabalhos nunca existiram, muito menos os cachês. O lançamento do guarda-chuva, chega lá, cadê o guarda-chuva? Cadê a roupa da empresa que ela vai representar? Nunca tinha. Mais ou menos em cinco dias, já não atendia mais. Nas últimas semanas, o Fantástico conversou com mais de 20 vítimas desse tipo de golpe e analisou vários processos e inquéritos. Por trás dessas empresas, podem estar as mesmas pessoas. Duas delas são justamente a Versace e a Star Queen. Tem também a For You, na Barra Funda, região oeste. E a Fábrica de Estrelas, no Jabaquara, na Zona Sul. Segundo a polícia, os funcionários são sempre os mesmos e acabam sendo reconhecidos pelas vítimas. Foi o que aconteceu com a Eugênia, quando procurou uma segunda agência. Quando eu cheguei lá, na recepção eu reconheci uma moça. Falei assim, nossa, eu te conheço de alguma agência. E aí ela não falou nada. Eles esgotam aquela região com a captação de crianças em cinemas, em shoppings, telhas, ruas. E aí as pessoas começam a perceber que caíram no golpe, começam a chamar a polícia militar. Então eles fecham a empresa e abrem numa outra região, com outra razão social. E a história se repete. Só em uma delas, a polícia militar foi chamada mais de 100 vezes por denúncias de golpe. A polícia registrava, na maioria das vezes, as queixas como uma questão comercial e não criminosa. Se os pais quisessem, teriam que recorrer à justiça na área cível para recuperar o prejuízo. Mas uma delegacia foi além. Viu uma sequência de crimes nos relatos de 28 pessoas que caíram no mesmo golpe das agências de modelos. E agora vai investigar um grupo de estelionatários que atua como uma organização criminosa em quase toda a cidade de São Paulo. Eu tenho vítimas aqui com deficiências físicas. E essa vítima, inclusive, tinha poucos recursos financeiros. Então eles falaram, não tem problema. Dá o que você tiver. Investigando a agência Fábrica de Estrelas, a polícia chegou ao nome de um laranja. Em depoimento, ele disse que a empresa pertence a um homem chamado Denner. Denner Santos Pissaia, de 27 anos, é apontado pela investigação como um dos principais nomes do grupo. Esta semana, a polícia indiciou Denner, o pai e a mãe dele, por estelionato e associação criminosa. O nome da mãe de Denner aparece como proprietária de uma das empresas de fachada. E o de Denner, como dono do site da Versace. Em depoimento à polícia, ele disse que trabalha captando modelos e fazendo a ponte com as lojas. Nas redes sociais, Denner costuma postar fotos em um apartamento na Zona Leste de São Paulo. E mostra uma vida bem confortável, com viagens e carrões. Essa BMW, algumas vítimas falaram que quando elas iam à agência, às vezes não tinham dinheiro. Eles levavam as vítimas em casa, numa BMW, para pegar o cartão ou o dinheiro para garantir o contrato. Foi esse carro importado que nos levou a outra agência de modelos, que pode estar envolvida no esquema na Zona Sul de São Paulo. O Fantástico encontrou uma vítima que disse na justiça que foi abordada por uma pessoa da Fábrica de Estrelas, no metrô de São Paulo. Essa pessoa abordou, fez essa abordagem e falou para ela que as filhas dela tinham o perfil de uma loja de departamento grande em São Paulo. Mas em seguida, ela foi encaminhada a BW Produções, no Jabaquara, e fechou o contrato. A pessoa que foi, foi dirigindo essa mesma BMW. É o mesmo carro usado por Denner que estava em nome do pai dele. Na hora da cobrança, os recibos do cartão saíram em nome da nova agência BW. Nós mostramos a foto de Denner para a vítima. Assim que vocês me mandaram duas fotos dele e apresentei para ela, foi esta pessoa que foi até você com a BMW para você passar o cartão? E ela disse, foi. O Fantástico foi a sede da BW na semana passada e encontrou Denner na porta da empresa. Depois, ele entrou sempre falando ao telefone. Mas o homem que se apresenta como dono da agência BW negou que Denner trabalhe para ele. Não conheço e nunca conheci. Além de não frequentar, não tem nenhum tipo de cargo na minha empresa, desconheço. Contra a BW, também há processos na justiça. O Ministério Público investiga Denner desde 2018 por outro golpe, o das agências de emprego. A agência prometia vagas de trabalho, mas exigia o pagamento de um curso. Depois de pagar, as vítimas descobriam que eram enganadas. Em todos os momentos, o nome que mais aparece é o do Denner. Está nítido que a atuação dele vem de uma crescente. A única agência de modelos citada na reportagem que continua em atividade é a BW. E a empresa nega as irregularidades. Nós procuramos todas as pessoas que aparecem como donas das agências. Ninguém foi localizado. A defesa de Denner e dos pais dele deu entrevista ao Fantástico. E ele não é proprietário de nenhuma dessas empresas, não constando em CNPJ. O Denner tem participação como prestador de serviço, mas desconhecia o que acontecia. Os pais desconhecem totalmente a atividade do ramo de moda. Até hoje, eu olho para esse book, não me traz alegria. Não me traz felicidade, fotos bonitas, mas algo que me traz tristeza. Em algum momento, eles têm que parar. Alguém tem que fazer alguma coisa para eles parar.